E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como transferir arquivos por Bluetooth no seu celular Motorola Moto G7 Power. É muito fácil você transferir arquivos por Bluetooth. Então vamos lá. Vou pegar aqui meu celular J7 Prime e vou clicar para baixo e vou aqui no Bluetooth. Então seleciono, clico em seguro e tenho que deixar ele assim. Por padrão, na maioria das vezes está desativado, clico na chavinha para ficar ativado. Venho agora nesse outro celular, venho aqui no Moto G7 Power, vou procurar por Bluetooth. É sempre assim, para baixo, para baixo, está ali Bluetooth. Clico para ativar. Cliquei em selecionar para ativar, ele tem aqui as opções. Olha ali em cima, parear novo dispositivo. Então clico em parear. Parear novo dispositivo. Tem ali o nome do meu dispositivo. Eu posso até alterar esse nome, digitar um outro nome. O meu está como Moto G7 Power. O legal de parear é, eu posso nesse celular conectar esse ou esse nesse. O importante é os dois estarem conectados. Se eu clicar aqui em procurar, esse vai procurar esse. E nesse caso, esse já achou esse. Então não importa, qualquer um dos dois serve. Ele já achou também, Moto G7 Power e já achou J7 Prime. Vou clicar aqui em cima dele. Cliquei. Ele vai solicitar para o outro. Quero conectar com você. Então aqui eu digito OK. Aqui eu digito Parear. Os dois estão conectados. Feito isso, saio dessa tela. Saio dessa tela e vou enviar alguma coisa. Vou aqui então agora na parte das minhas fotos aqui no meu celular. Para passar alguma coisa para o segundo celular. Uma foto, um vídeo, não importa. Posso passar qualquer coisa aqui. Por exemplo, estou com essa foto aqui dentro dos meus dois monitoros. Vou clicar em configurar ou em compartilhar esse ícone aqui de baixo. E a partir do compartilhar eu tenho como que eu vou compartilhar. Compartilhar em uma rede social e em que? Por Bluetooth. Então eu cliquei em Bluetooth. Feito isso, compartilhando por Bluetooth. O celular do lado vai receber a partir da hora que eu clicar aqui. Esses são disponíveis. Cliquei em cima dele. Eu estou enviando para aquele. Quer aceitar? Eu vou digitar em Aceitar. Tem uma opção aqui. Aceitar. Então clique em Aceitar. A partir desse momento, esse está recebendo o que eu estou enviando desse. Estou enviando para aquele e ele vai aceitar rapidamente. Se eu clico para baixo, olha o que está acontecendo ali. Recebendo. Arquivo recebido. Olha a imagem que está desse lado. Olha a imagem que vai aparecer do outro lado. Eu mandei um arquivo. Arquivo enviado. E vai estar lá o arquivo recebido. Vamos aqui clicar para abrir a imagem. Posso clicar aqui na imagem que ela foi recebida. Ou posso ir também na galeria. Na galeria ele vai me mostrar que eu recebi. Galeria. Tem aqui as opções. E vai ter também a opção de Bluetooth. Que foi a opção que eu recebi. Posso clicar aqui em Albus. Tem Downloads. E tem aqui na opção que ele passou para mim essa imagem. Está aqui a imagem. Aqui em Downloads. Está aqui a imagem que eu acabei de passar. Olha a imagem aqui. Bem rápida. Está aqui as duas imagens. Posso voltar na tela de trás. E clicar aqui. E vou mandar agora essa imagem para o celular G7 Power. Então compartilhar. Posso vir agora na opção aqui de baixo. Escolhendo Bluetooth. Por isso que os dois estão conectados. É o que importa. Bluetooth. Ele vai ver qual que eu estou conectado. Está ali o G7 Power. O G7 Power. O G7 Power aqui. Agora ele vai receber. Estou enviando. Está recebendo. Quero aceitar. Fique em aceitar. Enviando. Esse está aceitando. E olha ali. Recebendo a imagem. Olha a imagem sendo carregada. A imagem agora está aqui. Ele vai estar nessa imagem. Clicando em cima dela. Ele vai ter recebido a imagem que veio do outro lado. Olha que interessante. Esse recurso. Caminho inverso. Também funcionou perfeitamente. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estique o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Até a próxima.